A Prefeitura de Manaus tem um projeto denominado Anjos da Floresta e ele é um projeto transversalizado. É um projeto que visa recuperar os ecossistemas ambientais de Manaus. Nós temos mais de 100 igarapés na cidade de Manaus, a gente não tem como fazer todos ao mesmo tempo. Então isso aqui é um teste piloto que precisa ainda passar por adaptações e que à medida que for dando certo, nós pretendemos levar a outros igarapés de Manaus. Nós estamos desassoreando igarapés do coroado e nós estamos implantando essa ecobarreira. Ela é uma eco que contém o lixo e aí vem um sistema de filtros com pedras que ajuda a tratar a água e passa por uma estação de tratamento d'água com muriru. Esse modelo de eco só tem no Japão. A Prefeitura de Manaus está sendo o primeiro a usar esse sistema de tratamento de esgoto com a planta muriru e com ecobarreiras.